O melhor é divertido! Ah, eu tô ficando com sono! Um, dois, três... Eu tive uma super ideia! Vamos desenhar algo! Comece com uma pasta de plástico. E vamos desenhar alguns animais nela. Vamos começar com uma ovelha fofa. Ai, que fofinha! Vamos acrescentar um pintinho. Ele precisa de penas amarelas. Ficou bonito! Agora vamos ao céu! E um lindo gramado verde. Que fazenda movimentada! Pegue uma folha de cartão preta e coloque-a dentro da pasta. Em seguida, desenhe uma lanterna e um feixe de luz. Coloque o feixe de luz dentro da pasta. A fazenda está iluminada! Essa é uma ideia brilhante! Uau, mãe! Uuuuh! E que sonho! A Lili é tão bonita! Vou me casar com ela um dia. Mas primeiro preciso de um lanche. Hum! Ah, aí está você! Oi, mamãe! Como você está? Jared! Seus dentes estão sujos! Ah, estou com sua escova de dentes. Você precisa escová-los. Vamos! Não! O que eu posso fazer? Já sei. Vou dar uma olhadinha rápida online. Deixa isso! É a Lili! E ela está escovando os dentes! Uau! Eu também quero escovar os dentes! Se a Lili faz isso, eu também quero fazer! Uau, Menta! Eu preciso fazer a dancinha! Que divertido! Estou esperando por isso há semanas! Espero ver alguns tubarões! Vamos! Trouxe os óculos de mergulho, né? Fechado? Como eu não fiquei sabendo disso? Voltaremos outro dia, querida! Às vezes essas coisas realmente não são justas! Mas é a vida, certo? O que podemos fazer? Deixe-me ver isso! Se eu colocar essas coisas aqui... Elas podem formar algo interessante! Uau! É o nosso próprio polvo! Eu super amei! Está nadando debaixo d'água, viu? A imaginação é uma coisa poderosa! E as mamães também! Olha só! Quero ser jogadora de basquete quando crescer! Que barulho é esse? A vovó está tentando dormir! Olhe para este quarto! Está uma bagunça! Estão vendo TV! Bem, eu nunca! Esses jovens de hoje... Tudo bem, eu vou arrumar! Espere até eu voltar para sua mãe! Ah, não! Minhas costas! Seja boazinha e ajude a vovó! Espere! O que é isso? Acho que sei como fazer com que ela mantenha as coisas arrumadas! Vou colocar essa cesta de basquete na parede, por cima da caixa de brinquedos! Veja isso! Você quer... Como os jovens dizem... Acertar a cesta? Legal! Vamos! Entrou! Eu quero fazer de novo! E a vovó não tem que arrumar! Saúde pra mim! Doces? Vou provar! Parece que tem algo errado! Meus dentes! Eles fumiram! Isso é ótimo! Veja, vovó! Ah! Meus dentes! Acho que guardei tudo! Não precisa agradecer, vovó! Uau! Que divertido! Não consigo parar de estourar essas coisas! Oh, que fofa! Olha essas mãozinhas! Tão rápidas! Quem quer comer espaguete? Toda essa brincadeira deve ter te deixado com fome! Bom apetite! Muito ocupada, hein? Talvez você precise de algo mais interessante! Parece mais apetitoso? Não, obrigada! Tão exigente! A solução estava aqui o tempo todo! Já sei! Primeiro precisamos de água quente! Acrescentamos um pouco de cor! Uuuh! Agora vem a massa! Deslizem pra dentro, massinhas! Assim que a massa ficar macia, retire-a com o pegador! Olha essas cores super divertidas! O almoço está pronto! Talvez assim você goste mais? Hã? Parece um macarrão Puppet! De repente tô faminta! Você é a melhor mãe de todas! Adoro quando você diz isso! Carulho! Mamãe não pode ouvir! Ufa! Feito! Como estou? Legal! E o cabelo ficou tão lindo! Uuuh! Preciso me liberar dessas toucas antes que a mamãe as veja! Não quero que estrague meu cabelo! Não dá pra sair! Não tão rápido! Volte aqui! Onde você pensa que vai vestido assim? Está pra lá fora! Você precisa de uma touca! Ah! Mãe! Não tem nenhuma touca! Então acho que só vou indo! Hum! Eu poderia jurar que havia toucas ali! Não importa! Hora de improvisar! Tudo o que preciso é dessa tesoura! Vou cortar a manga deste moletom com capuz! Dobro a ponta e dou um nó! Hum! Isso trabalha o bíceps também! Pronto! Uma linda touca! Fique paradinha! Mamãe vai colocar isso em você! Você ficou simplesmente adorável! Eu pareço um gnomo! Não precisa me agradecer! Vá em frente! Tenha um ótimo dia! Isso é tão embaraçoso! Tudo pronto! Escova meu cabelo! Então, o que tem pra almoço? Um hambúrguer? Eca! Essas massas já eram, mãe! Caixa de plástico problemática! Um minuto! Esses elásticos podem fazer mais do que prender o cabelo! Chega de massas passadas! Veja como se faz! Primeiro eu preciso fatiar! Viu? Tudo aqui! Mas ainda não terminei! Vou colocar o elástico ao redor! Sem minha própria obra de arte! Betty, querida! Novas fatias de maçã pra você! Agora vamos fazer um piquenique! Escolhemos um ótimo lugar! Quer comer maçã, mãe! Espero que goste! Está super fresca! Agora o momento da verdade! Fresca é o suficiente pra você? Uau! Você acabou de cortar? Hum! Ninguém corta maçãs como você, mamãe! Concordo totalmente! Na hora, querida! A mamãe precisa ir deter os caras maus! Deixa esse brinquedo aí! Você precisa vestir seu casaco! Obrigada, mamãe! Você cresceu tanto! E engordou também! Tem gente comendo bem! Gostei desse jogo, mamãe! Acho que tem uma hérnia! Ok! Calce suas botas! Cheryl, volte aqui! Olha só pra ela! Tão fofinha! E se eu algemar ela? Não! Uma boa mãe não faria isso! Mas... Na parede! Já! Sou inocente, policial! Não fiz nada de errado! Ah, certo! Já ouvi isso antes! Você está preso! Isso me deu uma ideia! Só preciso dessas marcas de mãos! Vou cortá-las fazendo dois círculos! E depois grudá-los na parede! Mamãe! Mamãe! Vamos fazer uma brincadeira! Você acha que consegue colocar suas mãos na parede? Ok! Isso é fácil, mamãe! Veja, consegui! E agora, mamãe? Fique aí, querida! Você está indo super bem! Isso! Você conseguiu! Ganhou! Ganhei? Eba! Ok! Agora vamos! Vroom! Bibi! Cuidado, mamãe! O quê? Agora não! Mamãe está tentando ver esse programa! Vroom! O que a mamãe disse, querida? Vai brincar ali! Vroom! Bibi! Eu gosto desse jogo! Mamãe é tão boba! Cuidado, mamãe! Sua cabeça é estrada! Tudo bem! Já chega! Vem aqui! Desculpe, mamãe! Vou ficar quietinha! Tarde demais! Vou colar fita adesiva no chão! Mas alguns pedaços devem passar! Pronto! Ufa! Já posso sair? Ainda não! Mamãe está trabalhando! Vou usar este marcador para adicionar alguns detalhes! Eu deveria ter pensado nisso antes! Finalizado! Querida, vem aqui! Mamãe tem uma surpresa! Adoro surpresas! O que você acha? Uau! É uma estrada! Meus carros podem rodar aqui! Obrigada, mamãe! Posso esperar para experimentar! Vrum! 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 Ela é tão preciosa! Agora posso assistir televisão em paz! Lala! Adoro limpar! Ah! Estão me ligando! Uau! Quanta gentileza! A vovó está chegando, meu bem! E ela trouxe um presente para você! Não é uma maravilha? Uau! Cheguei! Quem é essa vovó maravilhosa aqui? Oi! Pode entrar! Aí está o meu garoto! Veja o que a vovó trouxe! Você está crescendo muito rápido! É tão bom ver você! Agora vamos abrir o presente? O que acha? O que acha? Ah! Ah não! Tem alguma coisa errada! Me desculpe! Errei completamente o tamanho! Tá tudo bem, mãe! Ele vai crescer! Um dia vai servir! Veja! Quase serviu! É lindo! Por que não tenta andar com eles, querido? Ok! Acho que ficou um pouquinho grande! Mas gostei! Esperei! Já sei o que fazer! Pise nessa folha de papel, filho! Vou contornar o seu pezinho! Isso! Bom garoto! Agora vou cortar essa pegada! Mãe! Olha isso! O que eu vou fazer com isso? Oh! Já sei! Quero um tênis desse tamanho! É para o meu netinho! Só um momento! Acho que estes vão servir! Vamos ver! É do tamanho certinho! Vou levar! Obrigada! Tenha um ótimo dia! Ok, querido! A vovó trouxe o tamanho certo dessa vez! Vamos provar? O pé esquerdo primeiro! Agora vamos amarrar o cadarço! Está bem melhor! Estou tão feliz! Uou! Que lugar! Deve haver muita coisa de valor aqui! Uh! O que é isso? Hehe! O crime perfeito! Oh não! Corra! O que está acontecendo aqui embaixo? Não se preocupe! Eu te protejo, papai! Vou desligar o alarme! Fomos roubados! Ansoia! Ufa! A intenção aqui! O ouro também! Que sorte! Bom! Sumiu tudo, papai! Ah! As roupas são as minhas bonecas! Ele pegou todas! Querida! Sinto muito! Pusse silêncio! Hum! Eu sei como resolver isso! Para solucionar rapidamente um problema de moda, corte a parte inferior de um balão! Dobre o balão e corte um pequeno pedaço do lado e em cima! Abra o balão! Uma nova roupa para a boneca! Você vai precisar ajudá-la a vestir! Em seguida, corte a parte inferior de outro balão! E temos lindas leggings! Vamos adicionar um toque de outra cor com um balão grande! Corte as partes superior e inferior! E deslize a peça sobre as pernas da boneca! Fica uma ótima saia! Ela pode desfilar em uma passarela! Aqui está o novo guarda-roupa de suas bonecas! Uau, papai! Elas são incríveis! É a última tendência! Olá! Adorei o seu vestido! Vocês estão tão bonitas com suas roupas novas! Pode ter tantos pop-its! Agora o resto! Acho que terminei! Ops! Quase esqueci! Já pra dentro! Agora vou cobrir isso! Acho que está pronto! Pode ver! Opa! O que é isso? Tem tantos pop-its! Você precisa destes óculos! Obrigada! Ok! Encontra o chocalho! Vai! Isso é incrível! O tempo está passando! Rápido! Vamos! É uma corrida? Deve estar aqui em algum lugar! Vai, vai, vai! Não estou encontrando! Espera! Peguei, mamãe! Consegui! Essa é minha garota! Muito bem! Estou tão orgulhosa de você! Agora vamos nos divertir! Você é demais, mamãe! Ninho antes do teatro? É tão emocionante! Eu mal posso esperar! Dormi mal! Eu me sinto horrível! Atchim! Tudo dói! Olá, bela adormecida! Eu não me sinto bem! Deixe-me ver! Será que você está com febre? Coloque isso na sua cabeça! Esse xarope pra tosse vai ajudar! Abre o botão! Eca! Você precisa descansar! Mas e o teatro? Eu não posso perder! Estou esperando por isso há tanto tempo! Sinto muito, querida! Você está doente! Espere um momento! Acho que sei como te animar! Pegue uma caixa de cereal e corte um quadrado! Vire a caixa horizontamente e cole uma tira de papel adesivo! Repita isso com papel adesivo de outra cor! Alterne as cores até cobrir a caixa! Agora use uma tesoura para cortar o papel que ficou sobre o buraco! Em seguida, pegue duas folhas de papel de seda e dobre-as! Bem assim! Cole o papel de seda no interior da caixa! Faça dois furos na parte superior! E insira o palito de picolé em cada um deles! Por fim, desenhe os personagens em algum cartão e cole os dos palitos de picolé! Você está pronta para o show? Uau! Que legal! Achei que o teatro poderia vir até você! O que você achou da sua ação? Uau! Biz! Bem, isso foi nojento! Espero que não seja contagioso! Podemos ficar doentes juntas! Excelente! Preciso me proteger! Hora do banho, querido! Precisamos deixá-lo bem limpinho! Não! Granada! Muito engraçado, jovenzinho! Espere que isso me dê uma ideia! Torne a hora do banho mais divertido enchendo uma tigela com bicarbonato de sódio e suco de limão! Aí, adicione um pouco de corante alimentício! Queremos que fique colorido! A seguir, despeje azeite e misture bem! A sua mistura deve se parecer com esta! Perfeito! Encha uma forma com a mistura! Use diferentes corantes alimentícios para fazer cores diferentes! Pressione a mistura na forma, apertando bem! Repita com o segundo molde e uno aos dois! Retire o molde e você terá uma bomba de banho caseira! Jared! Veja o que eu tenho! Uau! Vamos brincar! Pá, pá, pá! Pá! Eu vou te pegar! Chega onde está, mamãe! Vou me esconder aqui atrás! É hora da minha arma secreta! Uau! Olha, mamãe! A água está mudando de cor! Eu amei isso! Aqui está mais uma, querido! Uh! Está fazendo bolhas! Que legal, mamãe! Quero um banho assim todas as noites! Truco experto! Boa escolha! Boa escolha! Aí está! Para você, Betty! Vamos, querida! Delícia! Espere, querida! Preciso atender essa chamada! Alô? Oi! É tão bom saber de você! Mamãe! Ela não... Eu não acredito! Ok, Betty! É meu pirulito! É melhor eu pegar! Parece sujo! Para onde foi meu balão? Não! Volte! Desculpe, balão! Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Betty, o que houve? Eu te ligo depois! Tudo bem, amor! Mamãe vai fazer algo! É uma emergência! Prazer em fazer negócios com você! Eu deveria ter ficado na faculdade! Eu preciso impedir que isso aconteça de novo! Vou enrolar essa fita ao redor do pirulito! Isso deve resolver! Aqui está, Betty! Uau! Obrigada, mamãe! Olha! Meu balão não está fugindo! Ai! Que bom, querida! Estou tão feliz! Mamãe? Mamãe tem a solução! Oh! Isso foi diferente! Favorito! Amo borboletas! Minha nossa! Ela está se comportando como um anjo! Oh, oi! Não te vejo há tempo! Como você está? Bora! Vamos dar uma caminhada! Sim! Você está conseguindo! Acha que podemos caminhar ao redor do mundo? Olha a boneca! É uma piscina! Eu amo nadar! Oh! Está com sede? Tome alguma coisa! Aqui! Que tal? Está bom? Olha! Ela está ali! Não posso acreditar em como ela cresceu desde a última vez que a vi! Boneca! Isso não está mais divertido! Olha aquilo! Tem uma bola ali! Hum! Uma bola é bem boa também! Eu amei! Ela é vermelha e azul! Ei! Volta aqui, bola! Para de rolar! Eu quero brincar com você! Uou! Bola! Olha a altura dessa árvore! Ela vai muito, mas muito para cima! É a melhor árvore de todas! Árvore, árvore! Aposto que eu posso te chacoalhar! Estou só brincando! Estou absolutamente obcecada por este livro! Espera! Onde ela foi? Onde está? Não, não, não! Ela desapareceu! Não está em nenhum lugar por aqui, hein? Aqui está a boneca dela! Mas ela a leva sempre para todo lugar! Onde ela está? Com licença! Olá! Você viu uma garotinha por aqui? Ela é assim! Muito fofa! Ai, sentimos muito! Não a vimos por aqui! Onde ela poderia ter ido? Ah, meu telefone! Alô? Sim! Sim! Minha nossa! Muito obrigada! Oh! Onde ela está? Oh, meu anjo! Minha querida! A mamãe estava te procurando por todos os lugares! Ai, mamãe! Muito obrigada por trazê-la de volta! Como você me achou? Ah, ela tem aquela pulseira! Eu só liguei para o número que está nela! Ah, minha nossa! Esqueci que havia feito aquela pulseira! Peguei uma linha de pesca e depois algumas miçangas! Coloquei alguns corações para deixar bonitinha! E então meu número de telefone! E por fim, o nome dela também! E mais alguns corações! Bem, muito obrigada por me devolver a Annie! Tenha um bom dia! Agora diga tchau para a sua heroína, Annie! Uh, hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Você vai adorar! Hum, está maravilhosa! Ei, Sofia! Acorda! Ah, o que foi? Ah, meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Uh, olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh, eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh, obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha! E colocar a massa aqui! Acho que está pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele está crescendo! Incrível! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Um lanche lindo e saudável pra você! Não! Eu não quero isso! Que nojo! Quero um hambúrguer! Minha nossa! Bem, não vai poder! Você terá que comer isso! Aqui está! Experimente! Eu sei que você vai gostar! Eu disse não! Eu quero um hambúrguer! Bem, veremos! Olha! Aqui vai a maçã! Aqui está! Abra a boca bem grande e dê uma mordida! Vamos, querida! Você ama a maçã! É sua fruta favorita! Ok! Bem, que tal esse delicioso chocolate? Aqui vai! Uau! Eu amo chocolate! Oba! Eu quero! Está chegando cada vez mais perto! Não! Eu disse que não queria a maçã! Ok! Vamos tentar isso! Olha o que eu tenho, Annie! Está certo! O Sr. Barrington veio te visitar! Aqui está! Agora dê um abração nele! Thank you! Perfeito! Ela está totalmente distraída! Vou só esconder isso dentro! Hã? Não! Eu não quero isso! Nada de maçã! Oh! Ela está realmente testando minha paciência com isso! Deve ter algo que eu possa fazer! Hmm! Ela disse que quer um hambúrguer! Entendi! De jeito nenhum ela vai me enganar dessa vez! Hora de começar a fazer um hambúrguer de frutas pra ela! A maçã será o pão! O kiwi é a alface! Uma fatia de pêssego vai ser a carne! E os morangos e as bananas como condimentos! Eu posso até fazer algumas batatas fritas de maçã! Querida, fiz um hambúrguer! Bem como você queria! Uau! Um hambúrguer todinho só pra mim! E batatas fritas também! Batatas fritas são minha comida favorita! Oba! Hora do hambúrguer! Delícia! É o melhor hambúrguer de todos! Essa é a minha garota! Estou feliz por ter uma mão firme! Faz cócegas! Chega de pelos no nariz! Você precisa me ajudar! Sente-se! Meu cabelo está uma bagunça! É verdade! Você pode dar um jeito! Aham! Oh! Eu já tenho uma ideia! Posso usar isso! Ah! Eu volto mais tarde! Sente-se! Eu sei o que estou fazendo! Sério? Você não vai usar isso em mim! Tudo bem! Vamos à moda antiga! O que você fez? Meu lindo cabelo! Não! Eu não vou deixar você cortar o meu cabelo! Não se preocupe! Eu tenho algo novo aqui! Confie em mim! Oh! Ok! Parece melhor! Vou usar o gancho para puxar uma mecha de cabelo na máquina! Bem assim! Oh! Agora é só ligar... E deslizar a máquina ao longo do seu cabelo! E a máquina vai trançar seu cabelo! Vamos fazer do outro lado! É tão rápido e fácil! Acabamos! Uau! Parece ótimo! Eu amei! Muito obrigada! Não me agradeça! Agradeça a máquina! Ah! Quem é o bonitão? E aí, baby? Fazer! Prove um pouco, docinho! Não! Eu não quero! É nojento! Oh! Já sei! Vou te dar este brinquedo! Hum... Não! Tudo bem! Que tal... Todos esses pop-its? Eu já tenho um! Veja! Fique com os seus! Oh! Eu tentei! Que tal essa maleta cheia de dinheiro? Pense em todos os doces que você poderia comprar! Oh! É muito dinheiro! Não! Você não pode me comprar! Você é um osso duro de roeira, hein? Eu não quero isso! Uou! Minha linda cozinha! Isso foi divertido! Quero brincar com a minha sereia! Uma sereia? Hum... Isso me deu uma ideia! Para tornar as refeições mais divertidas, tudo o que você precisa é de uma colher e um pouco de cerâmica plástica. Achate a cerâmica plástica. Em seguida, enrole-a no cabo da colher. E dobre. Ae! Modele a base da massinha em forma de rabo de peixe. Bem assim! Agora use uma ferramenta de escultura para adicionar alguns detalhes à cauda. Marque gentilmente a massinha com a ferramenta. Está ficando bonito! Agora vamos adicionar escamas de peixe. Comece na parte de cima e vá descendo pelo cabo. Lembre-se de não fazer muito fundo. Use a ferramenta só para marcar a superfície da massinha. Feito isso, coloque a colher em uma assadeira e leve ao forno. Depois de assada, a massinha vai endurecer. Retire do forno e deixe esfriar. Por fim, pinte-a de prata. Espero que funcione! Uou! Uma colher de sereia! É tão mágica! Boa menina! Oi, querida! Papai! Oi, docinho! Aqui está seu café da manhã! Eu não vou comer isso! Ah, de novo não! Tal pai, tal filha! Não, de jeito nenhum! O cheiro está incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah, preciso de mais alguns ingredientes! Ah, odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl? O que você está fazendo? Eu te disse, estou cozinhando! Minha maquiagem está arruinada! Oh, já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah? Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum, e agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Uau! 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 Uau!